Olá, eu queria falar que a partir do momento que eu conheci a Rede Dots, que realmente minha vida mudou em relação ao pensamento que eu tinha sobre internet, facebook e tal. Realmente, ali é um lugar que você se sente em casa, você tem algum problema, você expõe, às vezes você está com uma tristeza, não é nem um problema material, você expõe tua tristeza, você tem um monte de gente que quer te ajudar com uma palavra bonita e tal. Eu sou advogado e eu oriento muito os participantes do grupo, às vezes não cobro nada, quando eu cobro é um preço bem inferior à tabela do OB, porque realmente a Rede é feita para unir as pessoas, ajudar as pessoas. Então eu queria agradecer muito a CUC de ter criado esse grupo e eu poder fazer parte desse ambiente tão maravilhoso, tão próspero e tão bacana. Muita sorte para o Dots e podem contar comigo até para sempre. Muito obrigado!